O Meia Bola já está rolando em La Corunha para a decisão do troféu Tereza Herreira, São Paulo e Barcelona. Expectativa do nosso comentarista Joariz Soares a respeito desta apresentação do São Paulo diante do campeão europeu. Bom, meus amigos da Rede Bandeirantes, aí não é só o São Paulo que está jogando. Diria que esse jogo não interessa só a imensa torcida do São Paulo, interessa ao próprio futebol brasileiro. É uma espécie de prestígio de futebol brasileiro que está em jogo aí, né, Silvio? Verdade. Afinal de contas é o campeão das Américas contra o campeão da Europa. Quer dizer, o jogo vale, é um jogo histórico. Acabou, é um jogo histórico. É o Zete reclamando lá, vamos arrumar a barreira. Ih, olha aí, meu Deus do céu! Já me vieram que vieram com a corda toda. Estamos tentando na adivinhação aqui. Olha a velocidade do Barça, olha, vai meter um espeto daí. É do Barcelona! Três minutos, três descidas na velocidade. Um a zero para a representação do Barça, no meio de quatro jogadores do São Paulo. Você observa, o lançamento é feito, ele penetra e não teve a mínima chance o arqueiro Zete. Impressionante, é como o São Paulo entrou apalpando demais, foi o termo que eu usei, e de repente uma bola metida no meio da zaga. É, os homens são realmente conhecedores do Metier, olha aí. Não é à toa que eles ficaram um mês treinando na Holanda. O desenho tático é aquele, é três, 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 quatro, três. A verdade é que esse time do Barcelona toca a bola com muita facilidade, é o gol do São Paulo. Olha o Miller, olha o lance! É do São Paulo! Confira comigo no replay! Mi, 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 Miller! É dele a camisa número sete. Eram jogados nove minutos em La Coruña de novo, tudo igual. E um gol de categoria do atacante do São Paulo. Meteu um chapelaço no capitão Zubizarreta. E o placar fica igual em La Coruña. Sem barreira? Esse cara manda um canudo que não é brincadeira, hein, Zete? Ó, tô falando, nego. Eu tô falando. Boa bola! Posição normal do jogador do São Paulo. Miller. Entorta esse, mete no meio que o Raí tá lá. Lá vai ela. Olho no lance. Sete também. Não deixou ela nem bater no carpete. Você está acompanhando a bandeirantes, a decisão do troféu é Tereza Herreira. O terceiro lugar ficou com o Penharol. Que boa bola. Olha o São Paulo. Pode ser olho no lance. Zubizarreta. Estica a perna e salva. Afobou um pouco o Miller. Olha só. Ele com a grande categoria de arqueiro que é. E capitão do time do Barcelona. Era o segundo feito. São Paulo tá vivo no jogo. Muda, muda isso. Daquele lado. Na caixa. Vamos lá, Raí. Do Bizarreta de novo. Segunda chance e salva pelo arqueiro espanhol. Olha a categoria com a mão direita. Salvou a pátria. Numa boa jogada do time tricolor. Aos 38 e 40 do primeiro tempo. Esta é a jogada que o São Paulo quer sempre na velocidade do Miller do lado esquerdo. Aliás, já deu certo uma vez. E o olho no lão. Olha aí, minha nossa senhora. Placar moral devia estar 3 a 1 pro São Paulo. Prepara, espeto. Vamos lá e vamos meter no buraco. Vamos, experimenta daí. Vai. Sapato nela. Tô falando. Fica arrepiado de novo o arqueiro do Barcelona. Zubizarreta. Clareou, bateu, malandrage. Olha aí. Olha lá. E se não vai na mão dele, era no pau. E o São Paulo, só que o São Paulo tem a diferença do Pé-Rol. Não dá pontapé, né? Não, o Pé-Rol não gosta. Pode xingar a mãe. Por isso que os homens tocam a bola com uma certa facilidade. Aí, ó. Cuidado, cuidado. Isso vem, olha. No lance, Zete. Nervioso, homem. Vaqueiro. Está nervioso, vaqueiro? Tinha que ter arqueiro ali atrás. Oh, olha aí que desvio bonito do Zete. Ixi. Não, 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 não. Vamos, Zete. Está valendo. Vamos para os últimos 45 minutos de partida de São Paulo e Barcelona. Decidindo o troféu Tereza Herrera na cidade de La Coruña. Repetimos, se houver empate, a decisão será na cobrança de penais. Não marcou, ótimo. Vamos embora, então. No buraco. Uh, pode fazer olho no lance. É do São Paulo. Confira comigo no replay. É dele a camisa número 16. Eram jogados redondos dois minutos e vinte do segundo tempo. São Paulo passa a frente do Barcelona em plena cidade de La Coruña. numa jogada inteligente de Raí, que deixou ela passar para que ele pudesse concluir. São Paulo na frente, dois a um, Juarez Suárez. Ué. É. Mas sabe para que eles fazem isso, Silvio? É para. Quando o jogador voltar... Bater. Bater. Chegar no contrapé. Agora, o que é pretencioso esse Stoicovski aí? É brincadeira, hein? Mas ele faz muito gol, viu? Ele está com o pantalão meio comprido. Puxa o carção que nem o Neto, hein? É. É o Guitio 10 e o Cormann 8. Outra vez. Lá vai. Ela sete de novo ainda. No rodapé do marco do São Paulo. Ainda atrás está abaixando a mandioca lá, viu? Espichando lá do lado esquerdo. Estava lá do outro lado o Ivan. Isso. Então, está sozinho. Não tem ninguém. Pode acalmar. Pode fazer. Opa! É pênalti. No meu modo de entender. Claro, claro. Pênalti, claro. Em cima do Macedo. Não há o que discutir. Ele marcou. É, o goleiro tem que pedir desculpa para o Macedo. O Navarrete é um porrete, meu amigo. Parou a defesa. Lá vai o capitão do São Paulo. Raí de pé direito. Olho no lance. É... 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 É do São Paulo. Confira comigo no replay. Rá, 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 rai. E dele a camisa número 10. Eram jogados redondos 18 minutos do segundo tempo. O São Paulo faz 4 a 1 em cima do Barcelona. Você vê aqueles 4 a 1 que a gente estava falando, o Rai meteu no gol. Isso, está servindo de beck ali o Salinas. Meteu aqui atrás para o Guit. Vem um de trás, meteu o chinelo. Olha no Luz, minha nossa senhora. 4 para o São Paulo, 1 para o Barça. Está gostando do São Paulo, senhor? Estou gostando muito do São Paulo. Olha, de carrapeta. Ixi, olha aí. Olha o São Paulo tentando o quinto. Olha aí, olha a resposta do público. Vai tentar dali. 7 na remarba salina. Uma grande vitória do futebol brasileiro. O São Paulo pode até fazer o quinto. Se quiser, está todo mundo louco para fazer o quinto. Lá vai o espeto. Um importante resultado. Em plena La Corunha, ganhando o campeão espanhol. Não precisamos mais contar a história. O China vai contar realmente a vantagem de ter conquistado este gol. Termina a festa na La Corunha. A torcida deve fazer uma festa para este bravo time do São Paulo. Mas essa vitória não foi só uma vitória para a imensa torcida do São Paulo. Foi uma vitória para o futebol brasileiro. Vamos todos comemorar, né? Parabéns. 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 Legenda Adriana Zanotto